Meu nome é Tatiana, esse é o Me Promove Aí e essa é a Catme. Catme, dá oi. Fala quem é o Me Promove Aí. Hoje eu vim aqui liberar a segunda parte de um vídeo que eu fiz com dicas para mulheres que querem crescer na carreira. Eu vou deixar o card aqui em cima e também vou deixar o vídeo aqui na descrição para você assistir. Se você não assistiu a primeira parte, onde eu dei quatro dicas para mulheres que querem crescer na carreira e hoje eu vou dar as outras quatro. Sim, eu estou com a mesma roupa porque eu gravei esse vídeo logo em seguida, mas ele ficou gigantesco. E se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve no botão vermelhinho e ativa as notificações. Então eu vou hoje para a quinta dica. Você não precisa estar sempre maquiada de salto alto e meia calça, vestido social. Isso também não quer dizer que você não pode usar essas coisas. Eu vou dizer um pouco como funciona para mim. Eu gosto sim de me sentir bem arrumada e isso me traz confiança. Então sempre que eu tenho uma reunião importante, eu gosto de me arrumar mais, de me maquiar um pouquinho, de pensar bem na minha roupa. Isso porque faz eu me sentir melhor. Então eu faço isso para mim, não é para as pessoas da reunião. É para mim mesmo. Porque ajuda na minha confiança. Agora, tem vários dias que eu acordo e eu não estou afim de me arrumar. Eu vou estar vestida para o ambiente de trabalho, porém eu não preciso estar toda montada só porque eu vou fazer uma reunião. Eu tenho um vídeo sobre dress code que eu vou deixar o card aqui em cima também, a descrição aqui embaixo. Que eu falo sobre todo o rolê que eu já tive com dress code na minha vida e o que eu penso sobre isso. A terceira dica é apoie as outras mulheres no seu trabalho. O ambiente de trabalho já é competitivo ou suficiente. E as mulheres já são minoria nesse ambiente na maioria dos lugares. Então você não precisa piorar essa situação para as mulheres. Vocês podem fazer o contrário, vocês podem se ajudar. Eu digo isso porque eu cansei de ver esse tipo de comentário. A fulana só está aqui porque é bonita. A fulana deve ter dormido com alguém para conseguir essa promoção. A fulana só veio aqui para achar um namorado. Parem de fazer esse tipo de comentário. Eu geralmente escuto esse tipo de comentário de mulheres. Eu acho que eu nunca vi um homem fazendo esse tipo de comentário, tá? Então assim, para e pense se você já fez esse tipo de comentário. Se você já desmoralizou ou desqualificou uma mulher no ambiente de trabalho. Se você quer criticar uma mulher, que seja por coisas profissionais. Agora, você pode dizer, ah, eu não gosto da forma que aquela mulher se portou naquela reunião. Eu não gosto da decisão que ela tomou. Eu não gosto do jeito que ela tratou a equipe dela. Eu acho que ela não foi profissional. Tudo bem, você pode criticar uma mulher da forma que você critica um homem. Eu acho que você não devia criticar ninguém. Você devia focar no seu trabalho e ser o melhor possível que você possa ter. E esquecer dos outros. Pronto, falei. Tati, sincerona. E o pior ainda, se você for criticar uma mulher, pelo menos critica para outra mulher. Porque não tem nada pior do que mulher fazer fofoca de mulher para um homem. Daí você junto vai estar se queimando. E a sétima dica é, nunca peça desculpa de forma desnecessária. Ou fique dizendo que você não está preparado, não consegue fazer tal coisa. Porque homens não fazem isso. Eu vejo isso acontecer muito. Eu sempre vejo as mulheres pedindo desculpa por qualquer coisinha. Que às vezes ninguém nem percebeu que estava errado. E vejo as mulheres também se inseguras e compartilhando isso até com os homens. De que acham que não vão conseguir ou que não estão preparadas. E eu não vejo os homens fazerem isso com a mesma frequência. Eu tenho a percepção de que os homens são promovidos com mais frequência. Porque eles passam essa ideia o tempo inteiro. De que eles sabem o que eles estão fazendo. De que eles estão preparados. E de que eles acertam muito mais do que erram. E se a gente fica sempre reforçando essas coisas. Principalmente com outros homens. Eu acredito que isso pode fazer com que eles pensem quando tiver uma promoção. Se você está preparada mesmo. Dado que naquele projeto você disse que estava com dificuldade. Ou você transpareceu. Que você não estava dominando aquilo. Então eu acho que vale você compartilhar isso. Sei lá, fora do ambiente de trabalho. Ou com outras mulheres. Que vão entender talvez mais de coração. E a oitava e última dica é. Não se afaste dos homens no ambiente de trabalho. Converse com os homens. Esteja com os homens. Saia para almoçar com eles. Vá tomar café com eles. Bata papo com eles. E busque assuntos que vocês tenham interesses em comum. E possam conversar fora de coisas do trabalho. Eu noto que muita mulher tendo tipo. Ah, eu vou falar o que com os caras. Os caras só falam de mulher, futebol e carro. Eu também não sou fã de nenhuma dessas coisas. E eu não deixo de conversar com os homens. Só porque eles gostam de falar desses assuntos. E evitar se isolar. Ou ficar só com outras mulheres. Porque a conversa foi mais fácil. Você tem mais intimidade. Eu lembro de Antares que eu fui. Num trabalho lá na Ambev. Em que eu acabava me vendo numa mesa. Com todas as esposas de todos os gerentes. Enquanto todos eles estavam lá. Criando laços. Falando de várias coisas. E gerando networking. E eu estava lá com as esposas. E aí em um momento da minha vida eu pensei. Gente, eu não vim aqui. Pra estar com as esposas do cara. Fazendo sala. Eu vim aqui. Porque aqui estão todos os gerentes. Ou estão os diretores. E eu quero interagir com eles. Eu quero que eles me conheçam mais. Pra que a gente tenha uma melhor relação no trabalho. E se conheça bem. E se possam surgir outras oportunidades pra mim. Então pare de desperdiçar oportunidades. De melhorar o seu networking. E de fazer boas relações com os homens no seu trabalho. Porque você pode perder oportunidades de carreira importantes. Essas foram as dicas para as mulheres crescerem na carreira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor. Compartilhem com outras mulheres. Que também estão aí batalhando todo dia. E deixem seus comentários aqui. Do que você achou. Se você que é mulher faz alguma coisa. Que você acha que seria legal compartilhar com outras pessoas. Também já escreve aqui embaixo. Nos comentários. Pra que a gente consiga se ajudar. E criar um ambiente de trabalho. Com muito sucesso para todas nós. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E até a próxima.